Meu nome é Leonardo, tenho uma distribuidora e um e-commerce de auto-peças. Eu peguei seus exemplos e ficou um pouco na dúvida o quê? Eu tenho vendedores que tratam com compradores, então eles são funcionários de uma empresa. Então eu não tô conseguindo entender essa emoção, porque eu, pelo menos o comprador hoje que é da minha empresa, eu treinei ele pra ser zero emoção. Ele é muito razão. Sim, mas peraí, peraí, uma coisa importante aqui. Vamos entender que existem níveis diferentes de emoção, tá? Quando você vende pro consumidor final, cara, você pode ir muito fundo na emoção. Quando você vende pra uma outra empresa e B2Bzão, tá? Porque B2Bzinho é B2C com dono de empresa. Então a gente vende um B2C, só que o nosso C é um dono de empresa. A gente não é um B2B, tá? Então, quando você vende pra uma empresa maior, não tem essa coisa emocional. Só que na apresentação de um produto, você não vai só descrever características técnicas, mas vai principalmente entrar nos benefícios do produto. No B2Bzão, obviamente que o nível emocional é muito menor do que um B2C. Mas ainda assim você vai colocar benefício, vai colocar gatilho, que é o que eu tô explicando aqui, tá? E quando o seu produto é quase que uma comodidade? Seus concorrentes trabalham com o mesmo tipo de produto, com os mesmos fornecedores. Claro, tem um nível de serviço. Por que ele compra de você e não de algum outro? Tem alguém mais barato que você? Porque, não, ele compra. Eu preciso fazer que ele não compre. Mas você... Peraí, mas peraí. Por isso que eu tô aqui. Mas se ele comprasse do outro, você não teria nem empresa. Você vende pra alguém. Não, claro, alguns, né? Mas assim, a minha estratégia desde sempre foi não ser o melhor preço. Eu vou ganhar dinheiro. Por que você vende pra esses caras que compram de você? Porque a maioria desses clientes, às vezes, não são tão profissionalizados quanto empresas grandes. Aí quando eu vou pra uma empresa grande, que aí é um nível de comprador com um certo conhecimento, aí é cotação e vira preço. Beleza. Então, talvez o teu público não seja empresa grande. Mas aí dá mais trabalho. O que que dá mais trabalho? Vender pra muitos caras pequenos, entendeu? Aí é uma briga de gangorra, né? Margem, volume. Então, assim... Tá, mas peraí. Então, vamos lá. Vamos lá. Desculpa, qual o seu nome? Leonardo. Leonardo. Então, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Tem que escolher pra quem você quer vender. E toda a tua estratégia tem que ser voltada pra isso. O McDonald's não vende pra quem quer comer um prato de comida francesa alta culinária. Ele vende pra quem tá passando, morrendo de fome, numa reunião, o cara vai lá, come e mata a fome por duas horas. É uma escolha de cliente. Então, a primeira coisa é você escolher o teu cliente. A escolha do cliente muda toda a estratégia do negócio. Hoje você vende pra empresas pequenininhas? Os dois. Tem um cliente que compra, só um cliente compra 75 mil e é o mesmo produto. Tá. Então, você não tem uma estratégia voltada para empresas PME ou empresas grandes. Você vende pro cara que quer comprar de você. Basicamente, vamos dizer assim. É isso aí. Se você não tem uma... Não tem uma estratégia hoje implantada de modelo de cliente perfeito, mas assim, a minha dúvida é o quê? Porque assim, a partir do momento que você tem a ideia que atender muitos pequenos, você vai ter que vender muito e a sua estrutura logística vai ser muito maior do que vender pra poucos com uma margem menor. Não sei se é uma questão de eu querer escolher. Não sei se eu tô errado. Eu tô tentando pensar aqui a melhor estratégia. Então, vamos lá. Então, peraí, peraí. Existem duas estratégias, de fato. Só que quando você vende pra poucos, você vende num volume muito grande, mas com uma margem muito apertada. Se você errar uma coisa, você tem prejuízo e o prejuízo geralmente é grande. Então, não tem coisa que não dá trabalho. Esquece isso. Dá mais. Não, não que não dá. Dá mais, né? É uma questão de escolher o que dá mais ou menos, ou não. Não. É uma questão de saber... Por exemplo, ó, se tem três clientes que compram 75, é uma coisa, mas se eu tiver dez clientes que compram 7.500, é outra. E isso envolve o custo logístico também da operação. Você tá pensando só no faturamento. Você não tá pensando no ciclo de vendas. Você não tá pensando na dificuldade de chegar nesse cara. Você não tá pensando na quantidade de concorrência que você vai ter. São muitos fatores. Tudo dá trabalho. Não existe coisa que não dá trabalho. Algumas coisas dão mais, outras menos. Beleza. Mas a questão é, existem níveis de trabalho ou outras coisas que também vão dar trabalho. Quando você vai pra uma grande empresa, e aqui tem gente que vende pra grande empresa, o jogo é completamente diferente. É relacionamento, é prospecção, é RFP, né? É você, basicamente, apresentar um preço realmente muito baixo, vende um volume muito grande, você demora seis meses pra fechar uma venda, você tem que entrar no budget do cara, é outra venda. Então, se você quiser ir pra esse jogo, é um outro jogo. Hoje, você tá num jogo misto, basicamente, vendendo pra quem quer comprar de você. Não, mas quando eu vendo pra pequeno, eu tenho que vender em um volume muito grande. Mas a venda é muito mais rápida. Então, depende de pra onde você vai desenvolver a tua empresa. Se você vai desenvolver a tua empresa pra eficiência operacional e logística, ou se você vai desenvolver a tua empresa pra relacionamento, prospecção e precificação ajustada. São dois caminhos diferentes. Pra esse cara pequeno, você pode vender mais caro, você tem mais margem. Só que você perde um pouco de margem na logística, etc. Então, você tem que ter eficiência operacional. Só que, pro grande, você, muito pouquinha a tua margem, você tem que ter eficiência também. Cara, só que é um sítio de venda que pode durar seis meses. Não tem certo ou errado. Mas não ache que, porque tá difícil o lugar onde você tá, o outro é mais fácil. A grama do vizinho não é mais verde, entendeu? Você faria dois esquadros diferentes, vamos dizer assim? Não, eu escolheria, eu escolheria, frente aos clientes que você já tem, eu escolheria onde que está a tua maior vantagem competitiva. Porque se você vende pra empresa grande, talvez você não tenha essa vantagem competitiva frente a outras empresas que vendem pra ela. Não é uma questão de eu tô aqui pra descobrir. Não, você tem que ir lá na tua empresa e ver o seguinte, cara, será que eu consigo competir com esses caras? Você tem que escolher quais brigas que você quer entrar. Quando você entra numa briga que só tem gigante, cara, melhor você não entrar nessa briga. Você vai apanhar? Então você de repente escolhe, cara, aquela briga ali eu consigo vencer bem. Vai dar trabalho e tudo, mas tudo dá trabalho, mas ali eu venço e eu tenho margem e eu vendo. Você não precisa vender pra cliente minúsculo que paga 7.500 ao invés de pagar 75 mil. Cara, você pode vender pro cara que paga 15 mil, que paga talvez 20 mil. É um nível intermediário. Eu falo que eu adoro vender pra classe média. Adoro. Por quê? Porque tem potencial pagador, tem muita gente, a decisão ainda é emocional. Ao contrário de eu vender pra classe A, que tem pouquinha gente, mas paga muito, mas é muito pouca gente. Ou vender pra classe CD, que é muita gente, mas o potencial pagador é minúsculo. Eu prefiro ficar aqui no meio, na classe média. Você tem que encontrar qual é a tua classe média. A tua classe média talvez seja as empresas, não a pequenininha, não o cara que compra um parafuso, 500 reais. Você tá pegando os extremos. Não é esse cara que você tem que olhar. Nem é o cara de 500 reais, nem o cara de 75 mil. São extremos. Os extremos não levam a lugar nenhum. Você tem que entrar e ver, cara, onde que tá na minha gaussiana aqui, né? Onde que tá o meu valor maior aqui? Pra quem que eu vendo com o valor que eu consigo entregar? Não é tão alto assim o ticket médio, mas também eu tenho margem, mas a logística não vai ser tão complicada. Onde que está? Então é uma decisão tua. Quer dizer, onde que eu quero estar? Pra quem eu quero vender? E aí você vai desenvolver a tua empresa, os departamentos da sua empresa, se vai ser mais relacionamento com o cliente. Ou mais logística, ou mais eficiência operacional, ou mais gestão. Pra você descobrir onde que você tem que ser competitivo naquele nicho, naquele cliente. É uma decisão estratégica do negócio. Depois que você decide isso, aí você pega toda a tua empresa e você ajusta a sua empresa pra ser competitivo pra aquele cliente. Pô, se chegar um cara de 500 reais querendo comprar, beleza, vende pra ele, mas você não tá mirando ele. Pô, se chegar uma empresa de 75 mil, ok, vende, mas você não tá mirando ela. Mas nesse lugar aqui você é o melhor, é a briga que você vence sempre. Eu não brigo com a... Eu não vendo pra grande empresa. Cara, eu não vendo, eu nem procuro. Às vezes tem alguém que me procura, eu boto o preço lá, se o cara contratar, beleza, não contratar, não tô nem aí. E eu também não vendo pra microempresa. Cara, que fatura 1.500 reais por mês, 3.000, MEI, eu não vendo pra MEI. Eu vendo pra empresas, na maioria, que fatura entre 30 mil e 400 mil. Essa é a maioria. Tem gente maior, tem gente menor. Mas eu não miro esses caras. Esses caras chegam e a gente consegue ajudar e tal, mas eu não miro. Eu miro volume, massa. E eu sou bom nesse nicho. Nos outros eu não sou tão competitivo assim. A pessoa me conhece, compra de mim porque me conhece. Mas eu não sou competitivo pra vender em massa pra esse nicho de grandes empresas ou nicho de pequenininhas empresas. Eu tô na classe média. Perfeito. Entendeu? Não, tá... Maravilha. Entendeu? Obrigado. Tá? Cláudio é capaz. Ok, maravilha. Palmas! Todo mundo entendeu isso? Entendeu que você tem que ter uma estratégia e ajustar a sua empresa para esse tipo de cliente? Isso é muito importante. Porque senão, você vai vender pra quem quer comprar de você. E aí você não vai ser competitivo em lugar nenhum. E quando você conseguir, quando você quiser escalar, lembra que existem três barreiras de crescimento. Vendas, liderança e infraestrutura. Lembram disso? De repente você vai ter a infraestrutura, você vai ter a liderança, só que o teu modelo de venda não vai conseguir suportar. Porque você não tem uma estratégia pra vender pra um determinado mercado. E aí no final das contas, você tenta vender pra todo mundo. Só que tentar vender pra todo mundo, você pode perder um monte de batalhas que... Você não ganha guerra, porque você perde um monte de batalhas. Só que na escala, você tem que pegar uma batalha e aquela você tem que vencer sempre. Quando você é grande, você tem que pegar uma batalha e você tem que vencer essa batalha sempre. É a batalha onde ninguém é melhor do que você. Poucas pessoas são melhores do que eu naquilo que eu sou bom e invisto em ser bom. E no restante, cara, no restante eu sou um mané. Eu não sei fazer nada. Todo mundo ganha de mim nisso. Mas no que eu sou bom, poucos ganham de mim. No mundo. Entendendo isso? É isso que você sempre tem que escolher. Onde que eu vou ser bom? Que ninguém vai me vencer. E tem que ser uma coisa escalável, previsível e consistente ao longo do tempo. Ok? Beleza? Você sabe qual o segredo das empresas que mais vendem? Funil de vendas. Essas empresas têm um processo de vendas estruturado que faz com que elas vendam muito de maneira previsível e crescente. Se você quiser aprender exatamente, passo a passo, como que você pode construir um funil de vendas pra sua empresa, eu posso te ajudar. Eu vou fazer um workshop online, ao vivo, de dois dias, ensinando passo a passo como que você pode construir o funil de vendas, um processo de vendas estruturado na sua empresa. E com isso, você vai ter uma receita maior, previsível e crescente. Se você quiser saber mais sobre esse workshop comigo, dois dias online, mão na massa, em que nós dois juntos vamos construir o seu funil de vendas, clica no botão em algum lugar dessa página ou desse vídeo pra você saber exatamente quando vai ser, quanto vai ser e como que vai funcionar. Eu tenho certeza que você vai passar a vender muito mais a partir de um funil de vendas estruturado na sua empresa. Clique no botão e a gente se vê do outro lado. Vai lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri